Poleta Smith, você é o Manager Artístico do International Film Festival. Assim já está. Assim uma vez? Assim uma vez, sim. E amanhã você já responde o grande dia de inauguração de 10 film festivals na Corsão. De 10 edições. De 10 edições, sim. Passou bastante em corona. Sim, correto. Nossa falta de 2 ou 3 anos a falta. 3 anos a falta, sim. Que a mensagem é de 10 edições do International Film Festival. Assim ainda está. Poleta, conta-me o que você espera de um ano aqui de film festival. Um ano aqui em Locitum, uma edição especial de 10 anos, tem o Carribean Focus. E sempre a gente tem o Focus ali na Sul-America para Yellow Robin, mas essa é uma cena mais grande, mais full-length feature film. e nós temos o Prêmio Yellow Robin. Passou nós que temos uma plataforma para gente local, caribense, mas da Sul-America também para trás. E aí aqui nós temos o Carribean Focus. Que está Oshora, o O Neiro, o Sur-Nam e a Diaspora. Isso não é uma região aqui, mas vive na Holanda. E há um par de ensalinas mais, mais interessantes. Isso não é corto, mas mais largo também. E então tem uma maneira de chamar a Rafaela de Aruba, que ganha na Holanda vários prêmios. Mas tem uma maneira de chamar a Clayton e Ignesia, que é uma maneira de chamar a Rafaela de Aruba. Tem Samuel David Barromeo, Najee Werner. Nunca ninguém atende, não. Não. Mas não tem nenhum festival, porque não está desenvolvendo a curva. Então nós queremos apoiar. Quanto é um filme total de film festival? É full-length feature, mas não é de vista. Então nós temos ofertas de 40, 42. Mas é chiquito e longa, tem um hobby, mas tem seguro de 20. É um programa especial, é o Carribean Focus. E agora, Pauleta, agora o nosso papel é de corta duração e larga duração. É uma corta duração de até quantos minutos, então é um largo até quanto? É uma corta duração de sete minutos para 21 minutos. Então é uma mais larga, pode até... Não, a pessoa não tem um esquema que passa de 90 minutos, não mais. Então todo dia, que é um filme mais largo todo dia, também tem... Já o som, já o mar, já o web, já o Berner. Então já sabe, não mais, não te quero guardar. É um filme mais largo, mas... 10 dias, 1, 2, 3, 4, 5 dias. 5 dias, também 5 dias. E se eu não te roubasse, eu acho que tem um filme aqui, que está solto ao cabo. Apenas eu comece a vender o Carribean. Já está solto ao cabo. É um filme que está interessante, é um short. E está trazado de Elisabetta Francisco, que está o diretor. Então chama Roba Alma. Roba Alma. Então está de uma comunidade chiquita de São Miguel. Que a gente está querendo, que você saca um patrote e não você rouba na alma. Então é mais interessante. Agora tem gente de comunidade que vira fotógrafo. O que acontece? Como você saca um patrote? Sim. 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 Por isso, uma coisa que me aguarda a minha atenção, tá? Que há pessoas que estão a destacar. Estão a... Estão a... Estão a... Estão a produzir mais películas que estão presentadas em filmes? Sim. Carribean e internacional. Então nós não conhecemos especiales para o trabalho de gente, mas de repente eu estou a falar que está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Nós vimos que tem três quartos de tour, é diretor. Está muito bom. Então isso não é uma coisa que está passando. No mundo do cinema. Então é duas celebrações. São 10 edições. E a maioria tem gente também como diretor. Assim é. Sim. Com um filme que está recebendo a remarca para estar participando em International Film Festival. Nós temos um jurado. Que está... Um jurado de género de festival. Que está diferente de cada ano. E nós temos um jurado para... E um prêmio também. Porque eu tenho um prêmio de Yellow Robin. Então... Para ganhar um... Sumo de placa de 5 mil dólares. Então vamos usar esse exemplo para desenvolver a boa arte. Então... Esse é um júri... Um ano que tem um júri de... Um júri de... Um júri de Holanda. Que nos atrapa com ele. Festival de Flesinga. Que se chama Film by the Sea. Então... Festival na México de Morelia. Festival de Morelia. Então... Cada júri de uma especialidade está bem jurado. Então localmente nós temos a Elsa Anastácia. Que se não é homem. Que também está bem jurado. Também está bem jurado. E assim que o Gana está... E o Gana está... E a suma de placa. E por esse Gana... Também é possibilidade... Que vai representar... Que vai representar... Que só do exterior? Sim, sim. Segura. E assim... Não estou apresentando... No México. Um festival mais grande. Na Morelia. Antes estou apresentando... Na Holanda. No Film by the Sea. Não estou... Não estou... Não estou apresentando... Para mostrar... É... Um festival de Morelia. Que enquanto... E o local também... A producir film de NG... Que podemos concluir... Que nós... É criatividade... Que nos países... Estão subindo mais e mais... Que está ganhando... Que está ganhando... Que está ganhando... Que está ganhando películas. E criatividade... Sempre está ganhando... Pero agora... Está ganhando... Qualidade... Que o mundo... Está... Que está ganhando... 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 E a qualidade... É incrível... Esse cinema... Que tem... Tem um mágico... Realístico... Tem um... 48 Hours... Que está horror... Tem um... Que está... Que está... Documentário... Realístico... Tem um cinema... Félix do Roi... Um artista grande... De colchou... Que por fim... Ela arranha... Su... Su mesmo documentário... Tem um documentário... A senhora... De Aruba... Que está... Mais hauríssima... Para arte... Alice Van Roman... E... Tem um outro cinema... Uma senhora... Surname... E Elizabeth Samson... Uma história.... Figura... Com... Com... Céntia Macleod... Um filme... De Meldroutoff... De Surname... Uma história... De diferente... uh... Uh... Um gremio... Mas... Mais interessante... E qualidade... Foi bom, sim. E a banda de filmes também tinha o taller também, o turnador de Martin Kohlhoven. Sim. Sim, o que é um pouco lenta para contar a mim desse. Esse é um workshop sobre storytelling, de maneira que a gente está com a mim, e tem o mesmo programa na televisão na Holanda. E não está qualquer pessoa, mas a gente atende, tem um par de amigos também, e não sabe o que fazer. E dizem, oh, isso me parece legal, é algo que é interessante, aqui na minha 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 nossa workshop, é esse é na setup de E.T. e humor e humor, isso faz seu lixo, um tipo de lésir workshop. onde ignam a eles papéis, E não há algum depoir o trabalho és ver韓 катos. E eu Save recomendo. É isso Thirdome, mas eu tenho que reservar. Sim, eu tenho que reservar. Sim, 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 sim. E quando eu visitar o filme aqui, eu tenho um gasto maranto, eu tenho que comprar um ticket. Sim, mas eu tenho que comprar um ticket. Eu tenho que comprar um ticket online, para os filmes, então os filmes de outra banda só. Outra banda só? Outra banda só. Eu tenho que comprar um livro, eu tenho que comprar um livro, eu tenho que comprar um livro que dia que o turco está, eu tenho que escrever, eu tenho que comprar um dia, eu tenho que comprar cinco sinais, eu vou passar, eu vou medir no meu esquema. Então é muito interessante. Sim, eu acho interessante. Aqui tem um cinema, por exemplo, da comunidade de Índia, mas um cinema de 9 anos. Mas é interessante, ele vai com o homem como é, eu tenho que comprar um cinema aqui na Índia. Interessante. O turco, eu tenho que comprar um cinema aqui na Índia. Interessante. Por último, eu vou nos apresentar para chamar, para não perder oportunidade, que cada vez, de novo hora, o Internacional Film Festival, para apresentar, para apresentar diferentes películas. Para não, eu tenho que comprar um ticket, então, eu tenho que sustentar as pessoas, criatividade, sustentar as películas, e não ser no local. Como eu falo, eu tenho que sustentar muita gente no local, especialmente aqui. Eu tenho uma edição especial, Cultura Caribbean Focus, e, eu tenho que fazer algo para o homem, então, eu tenho que conhecer um mundo diferente, de gente, de diferentes culturas, que é... 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 enhancing forte, que eu tenho que aprender. É Érica Cebuk, É Érica Cebu. Eu tô- muito askedando gente no local, eu tô- muito sostenendo artists, eu tenho que ter muitas coisas do mundo, pra ir sostenerem artists. É o único que não a Terreira é uma nota, na nossa terra. Então, é, amor. Amor. Isso é essa. plausibilizadoстиão nosso Internacional Film Festival, Curió'sń International Film Festival. answered. Sim, bom, mira que já acaba. Asta, você tem uma película que está fechada. Com a polícia. Que tem uma expectativa grande. Vamos esperar. Vamos esperar mais ainda. E interessa mais grande. Está muito grande, sim, sim. Obrigado, Boleta. De nada.